Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou testar as minhas maquiagens que eu comprei lá no Shopee E se vocês não viram ainda meu vídeo de comprinhas no Shopee Eu vou deixar aqui o link, aqui na descrição E um cardzinho pra vocês assistirem lá, tá bom? Então vamos lá, mas antes de começar já deixe o like aí no vídeo E se inscreve no canal pra me ajudar, tá bom? E ative as notificações pra vocês receberem os meus vídeos E vamos então começar pela pele, né? A minha pele tá limpa, só lavei o rosto Mas primeiro eu vou hidratar pra depois passar a base Eu não comprei base, gente Então eu vou usar a que eu tenho mesmo Que é essa daqui da Avon Essa aqui, Marte Real da Avon E eu vou usar esse grinho aqui da Nivea, que é maravilhoso Ele é muito bom, gente, muito bom mesmo Vou passar ele no rosto Passar bastante, gente Eu passo bastante Passar mais um pouquinho aqui em cima E vamos espalhar Vamos espalhar E agora eu vou aplicar a base, gente Vou botar um pouquinho de base aqui E de base aqui Não vou passar muita base não E agora com essa esponjinha aqui da Emagic Que eu molhei ela, né? Então ela deu uma crescida E tá bem fofinha, gente Muito fofinha ela Muito fofinha mesmo Então eu vou espalhar aqui no rosto A base Dando batidinhas E eu já passei a base no rosto E agora eu vou passar um corretivo Que é esse daqui da Luizense Luizense Esse corretivo aqui Que eu tô adorando, gente Ele é muito bom Muito bom mesmo Vou passar um pouquinho dele aqui Passar um pouquinho E vou espalhar ele com a esponjinha Eu vou usar a mesma, gente Vou usar a mesma Vou usar o rosto Pronto, gente Já passei o corretivo Já espalhei com a esponjinha E eu tô surpresa Tô chocada com essa esponjinha Gente, ela é muito macia Muito Muito macia Muito boa De passar assim no rosto, sabe? Muito macia, gente Muito boa mesmo E foi muito barato, gente Foi 6 reais Então vale muito a pena comprar E na sobrancelha Eu vou usar essa canetinha aqui Da Focalure, né? Essa canetinha aqui Que eu não pusi Essa canetinha aqui Na cor 3 Que é um castanho escuro, né? Ela é assim, gente, ó A pontinha dela é assim, ó E eu vou passar aqui na sobrancelha Vamos ver se ela é boa Se não é E a corretora dela É mais natural, né? Coisa muito artificial Muito escura E ela foi barata também Foi bem baratinha Pronto, gente Já fiz essa daqui Foi bem rápido, né? O bom é que é rápido A canetinha assim Você faz rapidinho a sobrancelha E eu vou fazer aqui Outra rapidinho Pra gente continuar o vídeo E agora eu vou passar Esse blushzinho aqui Esse blush lindo Maravilhoso Eu acho que ele é muito escuro Mas Eu vou testar Vou testar assim mesmo Deixa eu pegar aqui um pincel E vou passar, gente Tomara que não seja muito forte É forte É forte É forte a caramba Meu Deus do céu É muito forte Muito forte Nossa senhora É muito pigmentada Estimelada Passa só um pouquinho de pincel E esse blush Tá muito estimelada Gente Tá muito estimelada Então vamos continuar E eu vou aplicar um pouquinho De pó translúcido Aqui na área dos olhos Eu vou usar esse aqui Da Playboy Esse pó translúcido Eu vou usar Essa esponjinha, gente Essa esponjinha aqui Eu acho que essa daqui Não sei se é da Remagic também Eu acho que também é da Remagic Eu acho que é É da Remagic também Só que o formato é diferente E ela não Não tá molhada Então eu vou aplicar Aqui embaixo Dos olhos Pra dar uma seladinha E finalmente Vamos fazer Os olhos, né Eu vou usar esse blushzinho Como sombra Para ver se vai dar certo Vou pegar um pouquinho Aqui E vou aplicar Já apliquei aqui a sombrinha Já esfumei Ficou esse rosinha, né E eu tô muito sem ideia Do que fazer Porque eu tenho pouca opção Aqui Mas calma Que eu vou conseguir E eu vou tirar agora Um pouco desse pó Do rosto Vou tirar um pouquinho Do pó E gente Chegou a grande hora Eu vou testar Os iluminadores Olha esses iluminadores Gente Que maravilhosos Muito lindos Eu nem sei Que eu vou usar Eu acho que eu vou usar Esse aqui Lilás Que ele tem brilhos Lilás, gente Muito bonito Ele é muito lindo Mas eu não usei Então Estou ansiosa Para ver como vai ficar Deixa eu abrir ele aqui Vou pegar aqui Um pouquinho dele E vamos passar Para ver como vai ficar Deixa eu passar mais um pouquinho Olha isso, gente Que lindo Olha que lindo Olha isso Ai meu Deus Que lindo Olha isso, gente Muito bonito Deixa eu pegar o pincel Mais fofinho Olha isso, gente Que lindo Meu Deus Muito lindo Olha isso Muito maravilhoso Gente Olha que maravilhoso Vou até passar um pouquinho Aqui em cima Assim, ó Em cima da sobrancelha Vou passar muito iluminador Agora eu vou passar muito iluminador Peraí Peraí Eu vou passar muito iluminador Cadê? Se você não está me dando Vou passar aqui na sobrancelha, gente Vou passar aqui embaixo Na sobrancelha Muito lindo Gente Que lindo Ó Vou passar um pouquinho aqui Aqui assim E o outro O brilhinho Ele é azulado Então eu acho que não vai combinar muito com a maquiagem Se eu pegar um pouquinho aqui Vamos passar por cima Vamos passar por cima aqui Olha, gente Isso Olha isso Meu Deus do céu Olha, gente Olha Eu estou maçada E desse lado aqui Vou passar ele sozinha Vou passar ele sozinha Olha isso, gente Meu Deus Olha Que isso Meu Deus do céu Olha isso Estou chocada Estou chocada Olha isso Gente, muito lindo Muito lindo Muito lindo Meu Deus do céu Que lindo, gente Que lindo Olha quanto brilho, gente Muito brilho Esse aqui está misturado azulzinho com lilás E aqui está o azul puro Né? Com brilho azulado Olha isso, gente Estou parecendo uma fada Uma fada E eu tenho aqui também Um delineador em gel Que chegou depois Eu acho Depois do vídeo de comprinhas E eu comprei lá no Shopee também Que é esse delineadorzinho aqui, né? É tipo um glitterzinho Vou passar aqui Para ver o que acontece Deixa eu passar aqui Gente, olha isso Que bonito Nossa Que lindo Ele é tipo um 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 glitter, né? Ó E ele ficou assim Olha, gente Até que ficou bonitinho, né? Ficou até bonitinho Eu estou muito carnaval Muito fada, sabe? Estou muito brilhosa Então agora eu vou passar um batom, né? Um batomzinho que eu comprei Da Air Magic também Que é esse batomzinho aqui Não sei se esse batom Vai combinar com a maquiagem Mas eu estou testando, né, gente? Eu estou testando as maquiagens Então vamos passar esse meio Vou passar ele aqui Ele é bem coral Coral Laranja E ele é bem laranja, gente Ele é bem laranjão, né? Pelo menos aqui para mim Ele está bem laranja, né? Mas até que é bonita a cor Não é feio, ó Não é feio Ele é bem levinho Bem levinho Não fica agarrando nem nada Bem suave Nem parece que eu estou com batom Nem parece E já estamos terminando, gente Agora eu vou passar uma máscara de cílios Passa só uma mascarazinha de cílios E é esse o vídeo de hoje, gente Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe o like no vídeo Se inscreve no canal Me siga lá no Instagram também Tá bom? E até o próximo vídeo Beijo E até o próximo vídeo